olá galerinha br eu sou casco do pescador no vídeo de hoje vim falar um pouquinho sobre a direção hidráulica do vectra elite 2006 e 6 válvulas aí se você tá com teu vectra aí quando você exterce o volante ele tá duro e tá fazendo um barulho chato quando você vira o volante também dá a impressão de que ele está arranhando um barulho estranho tipo parecido uma gemida assim quando você exterce o volante tem que ficar atento para algumas coisas aí então sobre a direção hidráulica por exemplo aqui no reservatório de óleo ele costuma dar problemas aqui no reservatório vamos dar uma focada aqui nesses canos aqui que passa embaixo um pouco pra cima ele tem uma peneira que serve para fazer o dreno para não passar sujeira aí para bomba do hidráulico outros casos também que acontece é que o pessoal e coloca muito óleo aqui no reservatório e não deixa espaço aí para direção hidráulica poder trabalhar porque esse nível de óleo ele vai subindo então ele precisa ter um espaço quando você exterce para um lado o óleo sobe e quando você exterce para o outro óleo baixo então sempre ficar de olho nessa peneira pegar remover esse reservatório e fazer a limpeza dele também esse é uma revisão aí para você tá tá fazendo aí no teu carro então se você tá com esse problema um gemido feio um tipo de arranhão assim quando você exterce o volante é esse o problema aí pode ser uma das outras causas então até aí galerinha trouxe aí uma dica valiosa para você que é um de vecta esse efeito é recorrente da maioria dos carros da chevrolet beleza então até mais tchau tchau e aí e aí e aí Obrigado.